Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender a como criar o Fillet em um desenho aqui no AutoCAD. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo, se inscreva no canal e tem inúmeros conteúdos gratuitos todas as semanas. Então como que é? Onde nós vamos? Vamos vir neste ícone aqui, o Fillet. Se você não estiver encontrando ele, está na categoria Modify, em Home. Você clicando sobre ele, às vezes o teu pode estar com o chanfro habilitado, mas o que nós vamos utilizar é o Fillet. Como que nós utilizamos o Fillet? Selecionamos o Fillet e agora nós vamos apertar a tecla R, Enter. E é interessante você ter o valor do seu desenho, no meu caso estou com um quadrado de 50 por 50, então eu posso colocar o Fillet aqui até uma medida aceitável, vamos por 25, que seja, Enter. Agora eu vou selecionar nessa aresta e nessa outra. Aí eu quero fazer nessa aresta aqui, como que eu faço? Aperto Enter, seleciono essa e essa, ok? Aí eu quero fazer na próxima, aperto Enter para continuar o processo. E olha só que interessante. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Muito obrigado por sua presença. Não deixe de se inscrever e curtir. Deixo aqui meu forte abraço e até breve. Não deixe de se inscrever e não deixe de se inscrever.